A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá tem família muito aborrecida Pra andar todos os anos e não faz pra comida Pros pais de família é uma coisa doída Passando apertado e tem outros coitados Eu tenho uma ideia já está resolvida Vou largar de tudo e coitar em outra vida Minha roça é longe, fora da medida Além de ser longe pra ir é subir Era bem mais fácil se fosse descida E por causa disso eu chego no serviço com as pernas doí Eu chego no eito, me dá uma fadiga É só carrapicho, picão e orquídea E tem pra valer por um tom de formiga O milho que eu pranto, eu não colho mais tiga Se eu sou vagabundo, ninguém não me diga Mas no braço da viola, ninguém me enrola Eu encho a barriga Eu encho a barriga Vou arrumar dinheiro e comprar funicida Eu vou pregar fogo é naquelas bandidas A minha lavoura vai ser bem carquida Poranta de tudo até pimenta ardida A minha colheita vai ser garantida Quero ser feito do pré-voica De luz e da barba cumprir Eu sei que você está falando De luz e da barba De luz a barba Euking de luz Eu o Frederico Euan